Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Quatro municípios decretaram situação de emergência já no começo dessa semana no estado. Na região centro-sul, o município de Cristal registrou danos materiais e prejuízos econômicos e sociais. A prefeita Fabiana Richter decretou situação de emergência. Em vídeo, a prefeita registrou o trabalho realizado em uma das estradas de acesso ao município. Nós estamos aqui onde teve interrupção da estrada geral no Seu Arikinski. E está sendo liberado um pedaço, né, Arley? Explica aí para o pessoal. Isso, a gente conseguiu, baixou a água, a gente conseguiu fazer uma passagem. Ela é provisória, só vai passar carros pequenos, carros de passeio. A gente vai conseguir fazer um ônibus passar, para ter essa linha do interior. Pessoas terem acesso. Só que tem que prestar atenção, caminhão pesado não passa. Não adianta insistir, a gente não vai puxar, vai ter risco de cair e a gente não pode passar as carretas. Isso. Pelo menos até passar esse final de semana, que tem previsão de chuva, eu quero pedir, por favor, para que as pessoas tomem cuidado, só venham se for necessário. Passem devagarinho, olhem as condições. E, por favor, veículo pesado, as carretas, nós vamos ter que esperar até melhorar o tempo, porque a gente tem previsão de chuva forte ainda para o final de semana. Essa intervenção é só provisória e até o tempo melhorar para a gente arrumar.